A maleta na cama Que não queira, quero estar ao teu lado E pensar que me deixas por um desengano Por uma aventura que deixei no passado Não queres olhar-me, não queres falar Por orgulho ferido me queres deixar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Se me deixas não vale Dentro desta maleta Todo o nosso passado não podes levar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Se me deixas não vale Não vale este preço Porque não mereço o que devo pagar Deixa tudo na cama e abre teu coração Se te fiz algum dano, te peço perdão Se errei no passado, hoje não erro mais O amor sempre fica o momento Vai e pensar que me deixas por um desengano Por uma aventura que deixei no passado Não queres olhar-me, não queres falar Por orgulho ferido me queres deixar Se me deixas não vale 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 Dentro desta maleta Todo o nosso passado não podes levar Se me deixas não vale 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 Não vale este preço Porque não mereço o que devo pagar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Dentro desta maleta Todo o nosso passado não podes levar Se me deixas não vale Se me deixas não vale, se me deixas não vale Não, não vale este preço porque não mereço o que devo pagar Se me deixas não vale, se me deixas não vale